no nosso 11 aqui rapaz já desmontamos tudo já desligamos tudo que você imagina que que deu para desligar já fuçamos aqui embaixo já fuçamos aqui essa tomada costuma dar muito problema tá originalzinha cara é brincadeira isso aqui tá tudo original tudo bacana ali tudo original tá você coloca o disjuntor térmico no carro ele puf ele aciona tudo o painel não desliga e tem hora que ele desliga é um negócio muito doido velho nunca vi nada parecido pior é que o carro tá carregado né aí eu fui dar uma olhada no aterramento porta-mala que é um aterramento que costuma dar problema e dá uma zicaiada danada no carro aqui tem de tudo tem árvore de natal pacote sacola tem de tudo ó fio olha esse carro carro de mudança não é possível cara já desmontamos aqui embaixo tudo esse relé aqui é o da seta esse relé aqui é a se não me engano alerta o buzina eu não tô a buzina dele tá meio gozada né depois aqui do lado ó você tem a levanta aqui com uma mão só é difícil ó você tem aqui o relé da bomba de combustível relé de ventoinha alta e baixa esse relé não faz nada e esse relé aqui é o relé da partida frio e tá tudo bacana tudo funcionando tem hora que ele vai tem hora que ele não vai ela funcionou você dá a partida ele funciona lá funciona bacana ok se desliga legal desligou tem hora que ele fica com o painel ligado é muito estranho cara muito estranho é nós vamos continuar analisando aqui vai informando para vocês aí e pensa numa briga boa se não é a caneta a gente não consegue achar porque essa caneta aqui você consegue injetar sinais né é em vários fusíveis em vários dispositivos tá então o que que tava acontecendo aqui você vira a chave né ele injeta da partida funciona tudo legal e tal se desliga a chave o painel não desliga o carro não desliga fica ligado ea coisa fica atrapalhada então o que eu notei quando o carro chegou foi que os vidros estavam funcionando então fizemos aqui uma revisão geral na parte elétrica testamos várias coisas relé porque testamos fiação testamos um monte de coisa que já tá quase ficando doidão é testamos aqui também toda a parte de fiação que vai aqui na frente tá lá desmontamos tudo aqui ó vamos até aproveitar depois para por lá fora e lavar isso tudo aqui deixar limpo já que tá aberto né vamos deixar aqui e o que é que era o defeito que nós encontramos módulo de conforto olha só o que que aconteceu aqui no módulo de conforto ó quebrou o relé ó ó o relé que alimenta o sistema da entrada ó deu curto bateu aqui ó tá ó ó deu um curto um curto generalizado derreteu tudo virou foi uma bagunça porque o relé quebrou lamentavelmente esse aqui é o relé de maior amperagem tá esse relé aqui é o relé que faz a parte do sobe e desce de vidros elétricos ea parte de conforto do carro babau então vamos ter que encomendar uma peça dessa daqui tá bom já que tá desmontado nós aproveitamos para lavar tudo aqui esse outro lado aqui nós detectamos um fenômeno legal aqui lá no módulo de conforto cortaram dois fios que era justamente os fios ali da sirene né o que aconteceu aqui aqui a saída de água entupiu completamente isso aqui tudo encheu de barro e deu curto naquela naquele componente lá tá agora eu não sei eu acho que não vai ter tanto interesse do proprietário em recompor esse essa parte né mas olha só lá vamos tudo aqui tá tiramos bastante sujeira bastante terra e tá bem bacaninha ok vamos seguindo aqui depois a gente mostra quando o carro tiver pronto em outro vídeo tá bom então segue a gente aí nós vamos procurar o módulo de conforto para comprar tem que trocar umas mangueiras a mangueira aqui do respiro tem que comprar outra comprar a mangueira que vai ali no injetor de partida frio que tá funcionando tá bacana tá e vamos deixar aqui tudo mais ou menos no jeito segue a gente aí nas redes sociais aproveita acompanha aí tá vamos ter bastante novidade aí não se esquece o pessoal aí da linha peijô citroen nós vamos ter umas aulas de é de diagnóstico básico tá na parte de injeção da linha francesa tá bom acompanhando a gente aí